que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que teçara. Então vieram a Elim e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Até aqui, Deus nos traz. Amém. 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 Uma passagem, irmãos, como nós lemos, o povo clamou tanto a Deus, irmãos, que Deus os livrasse da mão de Herodes, da mão de Faraó, porque ali eles eram escravizados. Tanto orou. Quantos anos? Quatrocentos anos servindo ali. Aleluia. E o clamor chegou ao céu. A ponto de vir uma sentença na terra. Que todos os meninos machos fossem mortos no seu nascimento. Mas tudo isso, irmãos, era plano de Deus. Pra mostrar ao homem que o homem não tem poder. Quando Deus determina, quando Deus projeta na vida do homem alguma coisa, ninguém pode parar o poder de Deus, irmão, aleluia, veio Moisés, aleluia, nasceu, sofreu já no seu nascimento, já foi perseguido, foi jogado à mercê, como diz o homem, irmão, à mercê da sorte. Mas, na verdade, irmão, Moisés foi jogado à mercê da sorte. Foi colocado na mão de Deus. Bendito seja Deus. E por ele, irmão, seria o livramento daquele povo. Foi criado no palácio. Com os costumes egípcios. Mas ele não se contaminou, porque nele estava o poder de Deus. E o senhor traz bem claro, irmãos, por esta palavra. Eu tenho te tirado do egípcio desse mundo atual que nós vivemos. Porque o mundo está escravizado, é um querendo pisar no outro, é um querendo ser mais do que o outro. Aleluia. E se nós formos ver, irmãos, tudo o que aconteceu naquele tempo, acontece no tempo de hoje. É pragas, é enfermidades, é reino contra reino, é guerra, é lutas. Aleluia. Então, nosso tempo não é diferente. Glória ao nome santo do Senhor. A única coisa, irmãos, que é diferente no nosso tempo, é que naquele tempo não tinha Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus preparava homens valentes, homens com sabedoria do céu, aleluia, para conduzir o povo, para dar, aleluia, ao povo uma condição melhor. Mas o povo, de tempo em tempo, irmão, eles não aceitavam, eles não queriam, eles reclamavam, bendito seja Deus. Quantos livramentos, se nós formos ver, irmãos, aleluia, e quando Deus tirou o povo do Egito, aleluia, já na sua caminhada, aleluia, já veio a perseguição. Aonde o homem disse, pode ir, eu vou deixar o povo ir, depois foi a perseguir, aleluia. Se enfrentaram, irmãos, aleluia, com o mar. E agora não dá mais para voltar e ir para frente, não dá para nós passarmos, aleluia. O que tem na mão, Moisés, uma vara bate na água. E não bastou, irmãos, aleluia, Moisés, fazer o que o Senhor pediu. O Senhor ainda falou, marcha. E assim que foi colocado o primeiro pé na água, foi quando a água se abriu, não foi quando bateu ali aquela vara, aleluia. E o Senhor queria ver, irmãos, como é que aquele povo se sentia, aleluia, quando encontrasse ali uma dificuldade, glória a Deus, aleluia. Mas na dificuldade o Senhor vem, o Senhor mostra que está na nossa vida, que está conosco. Aquele povo passou, aleluia. Do outro lado o inimigo veio atrás, clamaram a Deus, Senhor, nós passamos. O inimigo também está vindo. Aleluia. E a fé que você tem no seu coração. Não disse que eu ia livrar? Não disse que eu ia fazer uma obra? Por que temes? Aleluia. Aquele povo temeu, irmão. Mas continuou a sua caminhada. Aquele povo, aleluia, passou do outro lado. O exército estava no meio. O Senhor veio. E a aleluia mandou ali novamente Moisés bater na água. A água se fechou e todos morreram, um livramento que o Senhor fez na vida deles. E veio fazendo, irmãos, livramento. Veio mostrando o poder de Deus na vida do homem. Aleluia. Até chegar nessa parte, irmãos, aleluia. Onde eles tiveram sede. Glória o nome santo do Senhor. Quantas obras eles já viram lá atrás, o que o Senhor fez, irmãos. Então, eles podiam chegar ali, aleluia, e falar, Moisés, nós estamos com sede e não tem água. Clama a Deus, aleluia. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê água para nós beber. Não, irmão. Não fizeram dessa maneira. Olha bem o que eles fizeram. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram a Mara. Por isso, chamou-se o seu lugar de Mara. E o povo murmurou, aleluia, contra Moisés, dizendo que abrimos de beber, aleluia. E é assim na nossa vida, irmão. Aleluia. O Senhor tem nos tirado do mundo do pecado. Tem nos colocado nas suas fileiras santas. Já, aleluia, para passar na água do batismo. Já foi uma grande obra que Deus fez na nossa vida. Deus já mostrou o seu poder. Já encheu nós de fé, irmãos. E pela fé nós cremos em Jesus Cristo. E por cremos em Jesus Cristo, passamos pela água do santo batismo. E agora, caminhando, aleluia, tem as provas, tem as lutas. E o Senhor, aleluia, olha para ti e vê você reclamando. Você dizendo que Deus não é na tua vida. Que Deus não é contigo. Bendito seja Deus. Que a enfermidade te tomou. Aleluia, tomou o seu filho, tomou a sua casa. Que os vícios entrou também por a porta dele. Bendito seja Deus. E agora, em vez de você me clamar, em vez de você orar, em vez de você, aleluia, fazer jejum na tua vida. Você só está reclamando. Bendito seja o nome santo, Senhor. Aleluia. E esta é a palavra, irmão Dato. Aleluia. Nós passamos prova, lutas, muitas vezes. Aleluia. É por nós reclamarmos da vida, reclamarmos de Deus. Em vez da reclamação, nós devíamos ir mais aos pés do Senhor. Te pedir misericórdia, Senhor. Te pedir misericórdia, Senhor, na minha caminhada. Eu sei que esta não é a minha terra. Tu tem me prometido uma terra que manda leite e mel. E não é aqui embaixo, nesta terra. É no céu. É onde tu está, Senhor. Mas pra mim chegar até aí, Senhor, eu ainda tenho que fazer uma grande caminhada. Mas, aleluia, o inimigo me oprime, meu inimigo, aleluia. Me acusa como acusou ali, Josué, aleluia. Tu não és, aleluia, Satanás, aleluia. Não acusa o meu servo, porque ele é um cristão tirado do fogo. E o anjo de Deus estava junto de Josué para trocar a sua mita, trocar a sua roupa. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E por essa palavra ele veio com a misericórdia, dizendo, filho meu, não reclame. Louva o meu nome. Ah, mas é difícil a doença, a dor, aleluia. Está me faltando isso, está me faltando aquilo. Não reclame. Ora, busca mais a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, não tenho força. Mas hoje o Senhor te fala, aleluia. Eu vou dar-te força, aleluia. Porque, aleluia, na tua vida eu tenho uma bonita história para você, aleluia. E é na tua prova, na tua luta, que vai se inscrevendo a tua história. Depois da hora da leitura vai ver que é uma obra de Deus na tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ele clamou ao Senhor, porque não tinha outro jeito. Moisés não tinha mais o que fazer, o povo assolava ele, o povo oprimia Moisés. Moisés, você nos tirou lá do Egito para nós morrermos num deserto. Então, Moisés, que fazia, irmãos, ele sabia que foi Deus que colocou ele na frente daquele povo. E aquele povo era um povo obstinado a fazer coisas erradas, a fazer coisas contra Deus, aleluia. E ele pedia misericórdia, acumula aqui, aleluia. Ele orou e falou, Senhor, o povo me oprime, o povo está aí querendo beber água, aleluia. O que é que tu tens, Moisés? Aleluia. Ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. Ele tinha um lenho, irmãos, que lançou nas águas, aleluia. E hoje o Senhor te fala, as águas da tua vida estão turbulentas, estão amarras. Hoje o Senhor envia esta palavra, aleluia, como um remédio amargo que faz bem, aleluia, quando cai dentro de nós. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que vem fazer, aleluia, um reboliço na tua vida, bendito seja Deus. Lança na água, Moisés, aleluia. Ele lançou, aleluia. E as águas se tornaram doce, ali lhes deu o estatuto e uma ordenação e ali os provou. Bendito seja Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, nós temos que passar pela prova. Uma criança para aprender a ler, a escrever, para ter sabedoria. De três em três meses, aleluia, passa por uma prova. Para ver se ele é aprovado no final do ano, se ele passa de ano para ano, para outro ano, aleluia, assim por diante. Se ele aprendeu. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui também não foi diferente, irmãos, aleluia. E ali os provou e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e olhares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Bendito seja Deus. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus nesta tarde. O Senhor tem todo o poder na sua mão. Ele coloca a enfermidade, ele cura a enfermidade. Ele deixa ir pro vício, ele traz lá do vício. Aleluia. Porque ele quer provar, irmãos, que nós, aleluia, somos servos de Deus, somos merecedores, irmão. Porque o ouro, irmãos, quando ele é tirado da terra, aleluia, ele vem, surge, ele vem de uma forma, aleluia. E se olhar, aleluia, ninguém dá valor. Então, ali, o olheiro que faz, irmão, pega aquele ouro, leva para o Senhor e faria ali. E começa ali a limpar, a queimar, a pôr no fogo. Glória a Deus, aleluia. Quando ele está em uma condição, aleluia, de venda, se coloca a venda e o preço dele, aleluia. É um preço estrondoso, alemã, naia, Jesus. Entenda, filho meu, filha minha. Você está sendo provado, você está passando pelo fogo. Mas o Senhor te diz, nenhuma dessas enfermidades vai te matar. Aleluia. Eu estou te provando, aleluia, para que você tenha o valor, aleluia. Estimável de entrar no reino da minha glória, porque aqui no meu reino não é de qualquer maneira, aleluia. Eu preciso tirar todas as arestas da tua vida. Eu tenho que tirar todas as palavras que não me agradam da tua boca. Eu tenho que tirar do teu coração a mágoa, o ódio, a tristeza, aleluia. Aquilo que tu olha para o e diz, aleluia. Como ele está desse jeito, o julgamento que sai da tua boca. Eu tenho que tirar de ti. De que maneira eu vou fazer isso? É te provando. Para que você consiga, aleluia, andar nos meus mandamentos e nos meus estatutos. Irmão, nada é de graça, irmão. Nada é de graça. Aleluia. A nossa salvação também não é de graça. Porque Jesus Cristo, filho de Deus, irmãos, veio aqui nesta terra, aleluia. Padeceu como ele padeceu, aleluia. Sangue derramado, esbofeteado. Ele sofreu, irmãos. Então, para salvar nós, para nos dar direito, aleluia, para nos comprar. Não foi barato a tua alma perante Deus, aleluia. Glória, o nome santo do Senhor. Então, não é de graça, irmão, a nossa caminhada não é de graça. Deus vai nos guardar, sim. Deus vai nos guardar. Porque Deus vai nos entendimento de andar nos seus mandamentos, na sua santa doutrina. E, por isso, vamos sofrer, irmão. Pagar um preço pesado, é verdade. Mas vale a pena, aleluia, você hoje sofrer um pouquinho. Não reclama. Hoje a palavra é essa, irmãos, aleluia. Não reclama, porque eu estou vindo ao teu encontro. Vou fazer aquilo que precisa ser feito na tua vida. Aquilo que preciso trazer de volta, vou trazer, aleluia. A porta que eu tenho que fechar, eu vou fechar. Porque se você, aleluia, ver essa porta aberta, você vai pegar, você vai entrar. Glória, o nome santo do Senhor. Por isso, o Senhor te fala, aleluia. Vou abrir, aleluia, o teu entendimento, para você compreender o meu querer na tua vida. Então, vieram a Elia. Havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha feito a obra, irmão. E quando Deus faz uma obra, todos nós queremos estar juntos. Todos nós queremos saber. Todos nós queremos dizer, olha, isso aqui foi Deus que fez. Aquilo ali foi Deus que me deu. Aquela enfermidade foi Deus que curou. Glória, o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo de Deus. Por quê, irmão? Deus coloca aqui a palmeira como exemplo. Porque a palmeira bate o vento, irmão. Ela pode ser maior que for. A ponta dela em verga vai lá na terra. Quando passa a tempestade, os ventos, ela volta e torna a ficar de pé. É assim que eu quero ver os meus filhos na terra. Tá sofrendo, tá? Verdade, aleluia. Tá padecendo, tá? Aleluia. Isso custa o preço da alma que eu te dei. Glória, o nome santo do Senhor. Mas quero ver você de pé. De que maneira, aleluia, ouvindo a minha palavra e pondo em prática. Porque a tua cabeça eu vou erguer nesta tarde, aleluia. E o inimigo não vai mais, aleluia, dizer, este vai pecar, aquele vai cair. Eu não vou congregar mais, não. Vamos estar sempre na presença de Deus, irmão. Porque Deus vai dar sempre força para nós, como tem lá no Guido, né? Vamos, aleluia, viver debaixo das mãos santas do Senhor. E o Senhor nos guardará de todo mal na terra. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Agora, com um coração, agradecemos por tudo quanto. Amém.